E foi anunciada neste domingo a saída do técnico Paulo Pesolano do comando do Cruzeiro após a derrota para o América. Em coletiva de imprensa, o uruguaio confirmou a decisão tomada com muita frieza junto à sua comissão técnica. Emocionado, Pesolano afirmou ser um homem de palavra quanto a atuar em times do Brasil neste ano, afastando especulações sobre seu futuro. Com uma campanha irretocável na Série B, Pesolano e a Raposa conquistaram o título no fim de setembro do ano passado e agora deixa a equipe após 68 jogos com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, com um aproveitamento de 62,2%. O técnico ressaltou que sua decisão de sair foi tomada em dezembro, após o término da Série B quando ele se sentiu muito cansado. Chorando, Pesolano afirmou que gostaria de ter ficado 10 anos no Cruzeiro, mas para ficar tenho que estar mil por cento.